Que possamos querer contar com o auxílio e a poderosa intercessão da mãe A primeira que comungou foi a Virgem Maria A primeira que recebeu Jesus no coração A primeira que anunciou foi a Virgem Maria E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu Foi por ela que aconteceu a primeira adoração Quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição Mãe, capela do Santíssimo Sacrário do amor Expõe para nós Teu Filho Expõe para nós Teu Filho Mãe, capela do Santíssimo Morada do Senhor Expõe para nós Teu Filho Expõe para nós Teu Filho Primeiro o ostensório do Senhor Maria é aquela que estava presente em vários momentos da vida de Jesus No nascimento Antes ainda do nascimento, na anunciação Em que o anjo disse para ela Escuta aqui mocinha Tu darás a luz Ao Filho de Deus Tu darás a luz ao próprio Deus E ela disse assim Mas como assim, seu anjo Se eu ainda nem toco em José E o anjo disse O Espírito Santo virá sobre ti E logo depois No nascimento Essa canção fala Que houve a primeira adoração E eu queria ler em Mateus 2, 11 Onde a Bíblia conta Dos três reis magos Que foram guiados pela estrela Até onde nasceria Deus E a Bíblia diz Entrando na casa Acharam um menino como Maria, sua mãe Prostrando-se diante dele O adoraram Depois Muita atenção nessa parte Abrindo seus tesouros Ofereceram-lhe como presentes Ouro, incenso E mirra Percebe que eles deram para Jesus Na adoração O que eles tinham De melhor Que adoração você tem dado ao Senhor Eles abriram seus tesouros para o Senhor Eu não sei Jesus Mas o meu coração É o tesouro que eu tenho para te dar Eu não tenho O ouro Eu não tenho a mirra Eu não tenho o incenso Mas eu tenho o meu coração Para te adorar Senhor E na presença da mãe Que também adorou O Deus vivo Eu quero entregar os meus tesouros Nessa noite Eu quero entregar o que há De mais secreto O que você tem de secreto Que você guarda O Senhor quer O Senhor quer para Ele Não guarda não Não fica com reservas Entregue na sua adoração O que você tem de mais secreto De mais valioso para o Senhor Dê a Ele todo louvor Toda adoração Senhor Nós te adoramos hoje Entregamos O mais escondido do nosso coração Que nós não revelamos para ninguém Mas nós queremos te entregar hoje Jesus Sem reservas Tu pode entrar Senhor Recebe o nosso louvor Recebe a nossa adoração Assim como eles deram Os maiores presentes Que eles tinham E adoraram E se prostaram Nós também Por meio da poderosa intercessão Queremos Adorar ao Senhor Nesta hora E entregar o secreto Percebe que Maria Estava nos principais momentos Na primeira adoração Onde os magos deram Seus tesouros Onde você também vai dar O seu tesouro Maria estava Em todos os momentos Ela estava Lá no primeiro milagre Ela intercede a Jesus Para que providenciassem O vinho que faltava na festa Você já experimentou De pedir para Maria Ao invés de ficar enchendo Jesus de pedido Naquela noite Eles poderiam Estar falando com Jesus Jesus Ô seu Jesus Está faltando vinho Como é que vai Continuar a festa aí Vai estragar a festa Dos noivos Mas não Jesus de certo Estava lá de conversa Debaixo de uma árvore Com os amigos dele Porque ele também Foi numa festa A Bíblia diz O que eles fizeram Pediram para a mãe Espertinhos né Por que você não Seja assim também Muitas vezes Podemos pedir a intercessão Poderosa da Virgem Maria E olha que eu te testemunho Quanto a mão de Maria Pedindo para Jesus Tem uma força De pé junto à cruz Lá estava Maria Também Firme Forte Percebe que são vários momentos Ela estava presente Firmona Aguentando A paulada Aguentando a dor De ver seu filho Dilacerado Diante dos seus olhos A Bíblia faz questão De dizer que Ela estava De pé Podia só dizer A Maria estava lá Não Ela estava de pé Qual mãe que fica de pé Diante de tal situação E Maria estava No envio do Espírito Santo Em Pentecostes A Bíblia diz Que estavam os apóstolos Dos discípulos E Maria Estava presente Eu imagino que Ela estava organizando Olha O Senhor falou Que vai mandar O Espírito Santo Vamos se organizar Rapaziada Vamos para lá Maria olhou Pera aí Onde é que vocês vão Eu quero ir junto Eu quero participar Disso aí Porque se Jesus Falou que vai vir Enviar o Espírito Santo Eu quero estar presente Ela estava presente Naquele momento Em Pentecostes Ao você pedir O Espírito Santo Peça também A presença de Maria Porque ela estava presente No derramamento De Pentecostes Eu e Débora Testemunhamos O perfume De Maria Em nossa vida Débora vem De uma criação Evangélica Sem muita experiência Com Maria Como você sabe No mundo protestante E um dia Eu disse Débora Eu sei que Tu não aguenta mais Tu está explodindo Por dentro Mas vamos experimentar De apelar Vamos experimentar De pedir para Maria Eu peguei um terço Coloquei no pescoço dela E disse assim Vamos apelar então Já que a gente está pedindo E não deu Coloquei o terço E começamos a rezar O terço E ela pode testemunhar Se quiser Que naquele momento Ela se transformou Pela poderosa intercessão De Maria Foi tudo diferente Dali em diante Débora fez uma prova Ela conta Quer falar? Não? Quer contar? Mas ela fez um teste Com Deus E disse assim Ah é Tu vem com essa Maria E é Vamos ver se ela tem poder Mesmo Vamos ver se ela pode Se ela Vamos ver se ela mexe com Jesus Ah que eu tenho Estou com tanto pepino Tanto caroço Para resolver aqui E ela colocou em segredo Mas não me contou Vamos colocar o santo texto Vamos rezar Eu ensinei ela a rezar o texto Nós iniciamos aquela semana de oração E eu trabalho com vendas E as latinhas lá em casa Já estavam tudo vazia E os reavisos de luz e de água Estavam batendo na porta E naquela semana Realizei uma venda que pagou Muitos meses das nossas contas Através da intercessão Ela já ficou olhando assim Parece que funciona essa coisa A poderosa intercessão de Maria E a presença do Espírito Santo São Nossos auxílios E nós precisamos pedir Ainda naquela semana Dois processos judiciais Que estavam trancados Há muitos anos Se dissolveram Se resolveram Fizeram um acordo De forma natural Nos procuraram Peraí que nós vamos resolver Eu tenho certeza Que foi o perfume de Maria Que chegou em Jesus Olha Jesus Olha aqueles dois lá embaixo Jesus Olha aqueles dois Coitadinhos Eles vieram aqui apelar agora Vieram aqui pedir pra mim Dá um jeito neles Manda lá Eu tenho certeza Que Débora Nem esperava Que seria tanta graça Ela pediu um milagrinho Vieram vários Desde então Desde então Testemunhamos o perfume De Maria E a partir de então Em toda adoração Nós convidamos Maria Para estar junto Para adorarmos Jesus Junto Maria faz presente Fortemente em nossa casa Nós sentimos o perfume de Maria Maria cheira rosas Já sentimos quantas vezes O perfume A primeira vez que eu senti Eu fiquei apavorado Eu disse Não pode Tem rosa nessa casa Não tinha Tinha a presença De Maria Queira você também Apelar pra mãe Contar com a força de Maria Maria intercede a Jesus E Jesus ouve os meus E os teus pedidos A primeira que anunciou Foi Maria A primeira que anunciou Foi a Virgem Maria Maria E gerou na fé o profeta Que de Isabel nasceu Foi por ela que aconteceu A primeira adoração E quando os magos a encontraram Ouve a primeira grande exposição Mãe Capela do Santíssimo Sacrário do amor Expõe para nós Teu filho Expõe para nós Teu filho Mãe Capela do Santíssimo Morada do Senhor Expõe para nós Teu filho Expõe para nós Teu filho Primeiro ostensório Do Senhor Corentíssimo Epo To Ready will